Vou o helicóptero de pó E ninguém sabe de quem é o B.O. A passagem é mais de três reais E com o trem cheio as minas sofrem Mas, nessa crise imoral quem não se posiciona Tende pro lado que nos abandona Estudantes, professores, geral na rua Protestando por um povo que é da luta Não vamos nos calar, não vamos nos calar não Não vamos nos calar, não vamos nos calar não Não vamos nos calar, não vamos nos calar mais Sem justiça nunca, nunca verá paz Essa tal copa foi feita pra quem? Beneficiou poucos e o resto amém Grandes lotes de terra e imóveis desocupados Asseguram o poderio do milionário A justiça serve ao grande capital Pra um pobre agarrado, um animal Mas educação que tarda mais não falha Pra que no papo da mídia ninguém caia Não vamos nos calar, não vamos nos calar não Não vamos nos calar, não vamos nos calar não Não vamos nos calar, não vamos nos calar mais Sem justiça nunca, nunca verá paz Yeah Política podre, preservada por velha com os senhores Detentores da produção e dos televisores Chamados de doutores, mas só criam mais doença Violência e ainda bate no povo com veemência A vocês eu digo que chegou a sua vez Não tem mais papinho, a casa caiu pro seis Black Baba junto com o povo na linha de frente pra falar Que estamos todos juntos e não vamos nos calar Não vamos nos calar, não vamos nos calar não Não vamos nos calar, não vamos nos calar mais Sem justiça nunca, nunca verá paz Yeah Música Sem justiça nunca, nunca verá paz